DJ Matt G, e o brabo tem nome Não conta pra ninguém, tô fugindo de B.O. A fia é doidona e já tá na minha bota Não dá pra vacilar, e ela continua mesmo sabendo do risco Já vi tudo que ela quer só pelo sorriso Essa dondoca é maluca, caçadora de aventura Hoje ela tá de sá, louca pra fazer gracinha, toda abusada Unha toda decorada, faz um desenho novo em mim toda madrugada Só tá procurando alguém que te faça gozar Uh, uh, eu sou esse cara, na cama eu faço ela de vítima Tudo da marrenta, mas já virou fã Onde o Nilo tá, geral quer saber, todo mundo tá te procurando Por as novinha quer ser vampira pra te ter E elas falam Nilo, quando tão sonhando É que o pai tá sempre solto pelo mundo Não me compara que eu não solto todo mundo Quando cê nem vê já vou ter dominado tudo Dominado tudo Uh, 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 uh Não conta pra ninguém, tô fugindo de B, oh, oh, oh A fia é doidona e já tá na minha bota Não dá pra vacilar, e ela continua mesmo sabendo do risco Já vi tudo que ela quer só pelo sorriso Essa dondoca é maluca, caçadora de aventura E hoje ela tá de sá, louca pra fazer gracinha, toda abusada Uh, uh, unha toda decorada Faz um desenho novo em mim toda madrugada Só tá procurando alguém que te faça gozar Uh, uh, eu sou esse cara Na cama eu faço ela de vítima Tudo da marrenta, mas já virou fã Onde o Nilo tá, geral quer saber, todo mundo tá te procurando Por as novinha quer ser vampira pra te ter E elas falam Nilo, quando tão sonhando É que o pai tá sempre solto pelo mundo Não me compara que eu não solto todo mundo Quando cê nem veja vou ter dominado tudo Dominado tudo Uh, uh, uh Uh, uh Unha toda decorada Faz um desenho novo em mim toda madrugada Só tá procurando alguém que te faça gozar Uh, uh, eu sou esse cara